E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o João Paulo Pesca Esportiva E no vídeo de hoje eu vou dar uma super dica pessoal Que poderá salvar sua pescaria neste inverno Então fiquem ligadinhos aí comigo Roda a minha Roda a minha É o seguinte galera O inverno já começou Aqui tem alguns pesqueiros Que os peixes não estão mais pegando na superfície Só meia água aí no fundo E com essa dica pessoal Eu vou mostrar para vocês que a sua isca Ela vai ficar mais visível para o peixe Na pescaria de fundo Beleza? Vamos lá O que vocês vão precisar? Um giradorzinho de sua preferência A linha Um EVA Cor de ração No caso aqui eu estou usando um de 10mm Boleado Um chumbo Eu estou usando de 15g E um anzol de ração De sua preferência Eu estou usando o da Kral O Isseama número 11 É um anzol que já vem sem física Está vendo? Bom pessoal Vamos lá É o seguinte Vamos imaginar que essa linha Seria a linha da cartilha E do molinete O que eu vejo nos pesqueiros A galera coloca o chumbo Na hora de arremessar Nessa linha Que é certo Não é errado pessoal É que nesse vídeo Estou dando uma dica para vocês Diferente Então pessoal Coloca o chumbo aqui E aqui vai o anzol Vocês não vão utilizar assim pessoal Pode tirar daqui Vou mostrar para vocês O que eu faço Vocês vão colocar ela Na linha que você for amarrar o anzol Geralmente pessoal Na minha pescaria Eu deixo mais ou menos Uns 20 centímetros A linha que eu vou amarrar O anzol Beleza? Então você vai colocar A chumbada primeiro Você vai vir com EVA EVAzinho aqui Cor de ração E aí você vai amarrar o anzol De sua preferência Lembrando pessoal Que essa dica Pode ser utilizar o pão Certo? É uma isca top também Nesse inverno aqui Só que aí No pão Eu aconselho vocês A usar um anzol Um pouquinho maior Tá? Vai super bem também pessoal Aí Marrei aqui Vamos tirar o excesso E eu vou mostrar pra vocês Pessoal Depois como que fica Na água Tá? E o porquê O porquê De ela ser mais atrativa Ó pessoal Aí Tá feito Eu vou travar O EVA com palito Mais ou menos Uns dois dedos Até chegar no anzol Antes de chegar no anzol Certo? Mais ou menos assim Ó Uns dois dedos Tá vendo? E aí que pessoal Eu vou colocar ração Nesse caso aqui Nesse vídeo É específico pra ração Mas como eu falei Pode utilizar o pão Que dá super certo Ó Você vai colocar Três ração E um conselho Que eu dou pessoal Nesse inverno Utilize ração Com essência De cheiro Isso atrai muito o peixe Tá? É bem diferente Do que pescar na temporada Na temporada Os peixes bem na superfície Explode e tal Mas agora no inverno Pessoal É mais difícil Todo mundo sabe Então pessoal Vai ficar mais ou menos assim Ó Ó Giradorzinho EVA Ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá? O que que acontece pessoal? Arremessei lá no meio do lago Arremessei A chumbada Caiu lá no meio do lago A chumbada vai cair Ó Vai travar aqui no girador E a ração Ela vai ficar aqui ó Ela vai ficar mais pra cima Vai ficar mais visível pro peixe Do que se tivesse aqui no meio No fundo do lago Certo? Vou mostrar Na água pra vocês Como que fica Beleza? Aí pessoal É dessa maneira Que a ração vai ficar na água Tá vendo? Ó como fica bem mais atrativo Pro peixe Do que ficar lá no fundo Escondido Tá vendo? Tá vendo? E pessoal Esse sistema pode se utilizar O pão também Certo? E quando for utilizar o pão Pessoal Utilize o EVA branco Tá? É melhor Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero poder ajudar vocês Tá? É uma dica pessoal Mas é que Como eu sempre falo É a maneira como que eu pesco Que eu quero dividir com vocês Beleza? Espero que vocês tenham bons resultados Neste inverno Não se esqueça de se inscrever No meu canal Dá o joinha E comente aí pessoal Se deu certo ou não Beleza? Um forte abraço E fiquem todos com Deus Valeu!